Estamos chegando aqui na Avenida Gurimarques, em Campo Grande, e já percebemos a marca da destruição. As imagens são fortes e este monte de ferro retorcido era um gol, que praticamente, digamos, abraçou o poste. Alguns policiais da Sigcoi no local, também várias viaturas do pessoal do corpo de bombeiros. Percebemos aqui no chão vários estilhaços de vidros. Agora, o que chama a atenção também é com relação às latas de cerveja amassadas bem no local do acidente e que estariam dentro do veículo. E por falar no carro, os pneus estão carecas e, com certeza, momento de muita emoção aqui. Olha, neste momento, aquela jovem de vestido azul reconhece o irmão. Depois disso, o rapaz, então, foi identificado. É Daniel Alves de Melo, que morreu aos 28 anos. Este rapaz aqui, o senhor Erli, viu como foi o acidente. Eu estava descendo em sentido cidade-bairro. Na hora que eu vinha descendo, havia os dois carros empareados, um aparaty branco e esse gol. Aí, o aparaty fechou esse gol na hora que ele veio abatendo, se chocar nesse poste. A velocidade era grande e, quando eu cheguei na hora, vi latinha de cerveja dentro do carro. Um outro risco com relação a este acidente diz respeito ao poste. Ele sofreu uma trincadura, né, na altura da... Um terço lá da altura dele e pode vir a romper e causar vários acidentes. Para evitar mais acidentes, então, a Enersul já foi acionada para fazer a substituição do poste. E o tenente Reinaldo também levanta a possibilidade de estar havendo um racha que causou a morte do rapaz. Provavelmente, esse rapaz vinha fazendo um racha, muita latinha de cerveja dentro do carro. O carro desgovernou no sentido da curva lá e veio de frente com o poste. Bem, as imagens são fortes, os trabalhos continuam por aqui e este é mais um acidente fatal que pode ter sido causado por um racha. Só lembrando que há um local específico para tirar rachas, que é o autódromo. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.